Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvisteis que foi dito, olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Sim, ele é culpado de morte. Morte, morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam. E vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas, e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu cem, outro sessenta, e outro trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mal grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Graças te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas e conheço as minhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste abrisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém matira de mim. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrasoava consigo mesmo dizendo o que farei. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto. Derrubarei os meus celeiros de edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro. e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo o solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabem, aonde não chega ladrão e a traça não oi. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante Dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Finde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro. e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos verde. e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro? Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. eu retiro-me e buscar-me e eis e morrereis no vosso pecado. Para onde vou não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecer, diz na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão. e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Se fosseis filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. mas agora procurais matar-me. A mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra? Vós tendes por Pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade e não me credes. Em verdade, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte. Estou maior do que o nosso Pai Abraão que morreu. Abraão, vosso Pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou Deveis acreditar